Neste período de apresentações e peregrinação de companhias de reis e pastorinhas, a TVSua abriu espaço para que os grupos de Guaxupé se apresentem e contem um pouco sobre a história dessa tradição. E na noite desta terça-feira, recebemos o grupo de pastorinhas do Menino Jesus. Uma tradição de mais de 30 anos, que começou com a Dona Terezinha, que é coordenadora do grupo de pastorinhas do Menino Jesus. Mas Dona Terezinha explica que essa tradição começou muito antes, quando ainda era menina. Esse grupo começou, a gente morava lá em Bebedouro, aqui de Guaxupé. Então, a gente queria formar esse grupo, porque quando eu era menina, assim, bem pequena mesmo, estava na escola, e então um padre lá de Muzambinho foi lá e quis formar um grupo de pastorinhas. Mas não conseguiu formar, não. Ele só ensaiou, mas aí logo adoeceu, faleceu e ficou. E eu fiquei com aqueles versos na cabeça, sabe? Aí eu falei assim, eu vou montar um grupo de pastorinhas, né? Aí comecei, né? Falei, eu vou montar. Aí comecei e não deu certo. Depois cresci, casei, tive filhos, tudo. Aí que eu fui começar o grupo, né? Aí para nós começar esse grupo, foi eu e minha filha, a Carmen Lúcia. Então a minha filha me deu muita força, então eu ia lembrando os versos e ia ali escrevendo. E fomos, ia assim, até que nós conseguimos tudo. O grupo de pastorinhas do Menino Jesus surgiu no bairro Bebedouro e é um dos poucos que mantém a tradição em Guaxupé. Entre os dias 25 de dezembro e 6 de janeiro, a agenda do grupo fica lotada. A agenda está lotada. Nós temos ainda muitas casas para visitar e tem muito pedido também, a gente tem, que a gente não vai, ainda pede desculpa para as pessoas, porque não vai poder atender todo mundo. Mas a gente espera que dia 6 de janeiro, essas pessoas que têm vontade de conhecer as pastorinhas, vai até lá na chegada, né? Vai ser na rua Machado 110. Então eu convido que as pessoas que querem conhecer a pastorinha vai até lá para fazer a festa junto com a gente. Muitos dos integrantes do grupo estão desde a fundação, como a Regina, que começou jovem e hoje leva as netas para participarem do grupo. Entrei por causa da religião e da família também, né? Só que eu não fiquei direto. Eu entrei e depois por causa do trabalho, porque eu trabalhava à noite e eu tive que parar. Mas agora, depois de muitos anos, eu voltei e já faz 8 anos que eu estou de novo no grupo. Tem outros membros da sua família que estão participando também aqui do grupo? Aqui tem a minha outra tia, a Neuza, que é a embaixadora. Tem o Emanuel, que é o visneto da dona Terezinha, que está ali. E tem as crianças, que são minhas netas, as três. Tchau, 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 tchau.